Olá, pessoal! Aqui é a Marlene Previdelli, e na aula de hoje, eu trago para vocês um lindo barrado feito na técnica do crochê irlandês. E para tecer este barrado, eu estou usando aqui o fio esterlina na espessura número 5, mas você pode estar tecendo com o fio que você tiver disponibilidade. Vou usar a agulha 0.9 milímetros. Vamos iniciar fazendo aqui seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis correntinhas. Feito isso, vamos prender na primeira correntinha, fazendo aqui um pontinho baixíssimo. Feito isso, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco e seis correntinhas. Ponto alto duplo, prendendo no círculo, desta forma. Uma correntinha por debaixo do ponto alto duplo, trago ponto seguro, uma laçada. Por debaixo do ponto alto duplo, trago ponto seguro, uma laçada. Fiz esse mesmo procedimento por duas vezes, e nós vamos fazendo assim, até preencher aqui, por oito vezes. Então, três vezes, quatro, cinco, seis, sete e oito. Uma laçada passa por dentro de todos os pontinhos aqui, mais uma laçadinha para fechar. Vamos fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ponto alto duplo novamente, prendendo no círculo, fazendo aqui o ponto alto duplo, e repetindo novamente aqui este mesmo preenchimento. Uma correntinha, uma laçada. Por debaixo do ponto alto duplo, trago ponto seguro, uma laçada. Vamos fazer assim por oito vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Uma laçada passa por dentro de todos os pontinhos, mais uma laçadinha para fechar. Vou fazer oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Ponto alto duplo novamente. Vou prender, fazendo aqui o ponto alto duplo. Uma correntinha, vou preencher com oito pontinhos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Uma laçadinha passa aqui por dentro de todos os pontinhos. Uma laçada, vou preencher com oito pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete e oito. Uma laçadinha passa aqui por dentro de todos os pontinhos, mais uma laçadinha para fechar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Ponto alto duplo aqui, novamente, junto aqui no mesmo ponto. Uma correntinha e vou preencher com oito pontinhos aqui. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Uma laçadinha passa aqui por dentro de todos os pontinhos, mais uma laçadinha para fechar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Prendo o ponto com um pontinho baixíssimo. Então, esta primeira parte vai ficar assim, desta forma, como vocês podem ver. Agora, seguindo aqui, eu vou fazer pontos baixos. Então, vou preencher fazendo aqui uma correntinha e dez pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Nove, dez. Dez pontos baixos, passando aqui para a próxima alcinha. Vou fazer cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Uma, duas, três e quatro correntinhas. Vou prender o ponto com um pontinho baixíssimo. Mais um, dois, três, quatro e cinco pontos baixos. Desta forma, como vocês podem ver. Agora, prosseguindo, vamos fazer um ponto baixo, meio ponto alto. Vou preencher aqui com seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Prendo o ponto aqui com um pontinho baixíssimo. Novamente, mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos altos. Meio ponto alto e um ponto baixo. Passando agora aqui para a próxima alcinha. Vou repetir a mesma quantidade de pontos. Então, um ponto baixo. Dois, três, quatro e cinco. Uma, duas, três e quatro correntinhas. Prendo o ponto aqui com um pontinho baixíssimo. Mais um ponto baixo, dois, três, quatro e cinco pontos baixos. Desta forma. Feito isso, aqui, dez pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez pontos baixos. Dez pontos baixos, eu prendo o ponto com um pontinho baixíssimo desta forma. Feito isso, agora eu vou fazer aqui vinte correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte correntinhas. E vou fazer, agora, esta próxima folhinha. E para fazer a próxima folhinha, vou fazer aqui mais seis correntinhas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Vou prender o ponto com um pontinho aqui baixíssimo. Já vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, o ponto alto duplo. Então, aqui, vai repetir a mesma quantidade de pontos que nós fizemos aqui nesta primeira folhinha. Então, nós vamos fazendo desta forma. E na próxima carreira aqui, deste picôzinho, a gente vai começar a emendar aqui os pontos. Chegando, agora, nesta parte, nós vamos fazer duas correntinhas. Vou prender aqui, neste picô. Aqui, desta forma, uma, duas e três correntinhas. Prendo o ponto com um pontinho baixíssimo. E já sigo com cinco pontos baixos aqui, fazendo, então, a seguir as mesmas quantidades aqui de pontos. Chegando, agora, aqui, no finalzinho. Nós vamos, então, inserir a agulha no pontinho aqui do meio. E também, aqui, na correntinha. E fecha tudo com um pontinho baixíssimo. E vai ficar desta forma. E vai ficar desta forma. Agora, vamos fazer aqui, vinte correntinhas. E depois, mais seis correntinhas para repetir aqui a mesma folhinha. Então, nós vamos fazendo desta forma, no comprimento que você desejar. Pessoal, então, fiz aqui um comprimento desejado. Agora, nós vamos trabalhar nessas alcinhas. Vamos fazer um ponto baixo. Dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Uma, duas, três e quatro correntinhas. Prendo aqui o ponto com um pontinho baixíssimo. Feito isso, agora, vamos fazer aqui mais seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis pontos baixos. Uma, duas, três correntinhas. Prendo o ponto com um pontinho baixíssimo. Novamente, três correntinhas. Pego aqui a primeira laçadinha, a segunda e a terceira. Fecho tudo com um pontinho baixíssimo. Três correntinhas. Novamente, pegando todas as laçadinhas aqui. E fechando com um pontinho baixíssimo. Vou fazer mais. Um ponto baixo. Dois, três, quatro, cinco e seis. Mais uma, duas, três correntinhas. Prendo o ponto com um pontinho baixíssimo. Mais um ponto baixo. Dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Então, esta parte, ela vai ficar desta forma. Agora, é só seguir aqui, fazendo as mesmas quantidades aqui de pontos em todas as outras alcinhas. Até chegar no final. E já vai estar finalizado aqui o nosso barrado. Pessoal, terminei aqui o barradinho. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já curte e compartilhe este vídeo com seus amigos. E até a nossa próxima aula!